O Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Três Lagoas, o Sinted, reivindica uma jornada de seis horas para os trabalhadores do administrativo da educação. Assim como já ocorreu no passado, antes da atual administração municipal de Três Lagoas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação reivindica a redução na jornada de trabalho dos servidores do administrativo que trabalham na área de educação do município. O assunto, inclusive, foi alvo de indicação na Câmara Municipal por parte do vereador Breno César. A presidente do Sinted, Maria Diogo, falou desta solicitação. Nós começamos com essa primeira indicação do vereador Breno César, porque você sabe, você lembra que lá atrás nós tínhamos uma jornada de seis horas dos administrativos e nós perdemos em 2017. E essa é uma pauta permanente do sindicato, não é uma pauta permanente da nossa diretoria, é uma pauta permanente do sindicato, porque esta é a vontade, este é o anseio dos trabalhadores em educação de Três Lagoas. Então, assim, nós pedimos para que o Breno, mandamos um ofício para o Breno, fizemos a solicitação da indicação e vamos começar uma campanha em torno dessa luta, que é o retorno das seis horas, da flexibilização dessa jornada de trabalho, porque entendemos que a qualidade da educação deve ser prioritária no sentido dessa oferta que o administrativo empreende dentro da escola. Além do que, Ana Cristina, eu acredito o seguinte, que com o retorno das seis horas, a gente conseguiria reduzir drasticamente o número de atestados médicos e o número de administrativos readaptados nas nossas unidades de ensino. Então, essa é uma luta que foi discutida no nosso encontro do administrativo sexta-feira, e há uma luta que a gente vai começar agora, já fazer uma campanha midiática e começar também a solicitar algumas reuniões com o executivo e com o legislativo também, para que a gente possa se fortalecer e a gente consiga, de fato, retornar essas seis horas para os administrativos da educação de Três Lagoas. Segundo o secretário municipal de administração, Gilmar Taboni, até o momento, a pasta não recebeu nenhum documento oficial solicitando a demanda do Sinted para a redução da jornada de trabalho dos funcionários do administrativo para seis horas.